Salve Dona Ivone Lara, salve a grande dama do samba, alô Madureira, salve a velha Serrinha Eu vivo à procura da felicidade Partiu para tão longe, deixando-me saudade E o meu coração tão triste ficou Recordando o tempo feliz que passou Eu vivo à procura da felicidade Partiu para tão longe, deixando-me saudade E o meu coração tão triste ficou Recordando o tempo feliz que passou Não contava com tanta ingratidão Pois se a felicidade já morava no meu coração Cansado eu estou de procurar E a tal da felicidade que fingia me amar Eu vivo à procura da felicidade Partiu para tão longe, deixando-me saudade E o meu coração tão triste ficou Recordando o tempo feliz que passou Não contava com tanta ingratidão Pois se a felicidade já morava no meu coração Cansado eu estou de procurar E a tal da felicidade que fingia me amar E a tal da felicidade que fingia me amar E a tal da felicidade que fingia me amar Cansado eu estou de procurar E a tal da felicidade que fingia me amar E a tal da felicidade que fingia me amar Desse jeito eu não aguento Com meu sentimento não pode brincar E a tal da felicidade que fingia me amar Procurei um pai de santo Mas esse encanto não pude quebrar E a tal da felicidade que fingia me amar Procurei um pai de santo Mas esse encanto não pude quebrar O sorriso de criança embalou Sonho meu pode acreditar E a tal da felicidade que fingia me amar E a tal da felicidade que fingia me amar É uma honra muito grande pra mim estar participando desse sereno Viva Dona Ivone lá Viva Dona Ivone lá